É, bom, é, olha, existe, existe na vida da gente, tudo aquilo que é legal, existe o legal, e aquilo que é legal, vai ser legal a vida toda, até que mude a lei. Então, se o prefeito está dizendo que é legal, e ele provar que efetivamente ele tinha que receber esses, algo em torno de 103 mil reais, na folha de pagamento, no seu holerite, seus secretários, né, receberam com justiça aí, algo em torno de 25 mil, é, é legal, é legal, e isso vai, vai acontecer o que vai acontecer e não vai acontecer nada. Agora, existe aquilo que é, que é, sabe, descamba para o lado da estranheza, até da questão imoral, não é? É, município nenhum pode dizer hoje que está com a situação normal, tranquila. Se você for aí para a área da periferia de Rolim de Moura, está faltando muita coisa, tem muita coisa fora de lugar, tem muita coisa que falta para essa comunidade. Aliás, não precisa nem ir para a periferia, não, no, 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 mesmo no centro da cidade de Rolim de Moura, que já foi um dia uma bela cidade, é bom que se diga? A gente vê que está faltando muita coisa, porque está faltando dinheiro. Então, não podemos dizer que Rolim de Moura está com a situação estável, porque senão nós vamos ter que considerar que Rolim de Moura é exemplo para o Brasil inteiro. É uma situação inusitada, porque a gente não vê nenhuma cidade do país em que o prefeito diga, aqui está tudo bem, aqui está tudo tranquilo. Eu até acho que o prefeito tem que receber, sim, aquilo que ele abriu mão lá atrás. O prefeito, os secretários e os servidores. Só que é o seguinte, o cara abre mão todo mês um pouquinho, Mendes Santos. Aí ele recebe de uma vez só o que está atrasado. Em duas vezes. Não, é muita coisa. Sabe, não é próprio da boa gestão. Não é próprio da boa administração. Porque tem servidor aí que abriu mão de alguma coisa, mas está recebendo aí R$2,500, juntando todo o resto. O para trás. Sabe? Acho que tem que fazer o seguinte, ó. Eu tenho tanto para receber. Já que eu fui descontado em 10 vezes, eu vou receber em 10 vezes também aquilo que eu abri mão. É lógico. Aí o município aguenta. Tenho certeza que amanhã vai faltar dinheiro para alguma coisa que o cidadão vai pedir lá na porta da prefeitura e alguém vai dizer que não tem recurso. A partir de agora, aliás, é bom que se diga. A partir de agora, o prefeito de Rolim de Moura e os secretários municipais não terão mais o direito de dizer que não vai atender o pedido de um cidadão porque não tem dinheiro. A partir de agora, está proibido. Está certo? Ou então que tivesse feito a devolução, que eu disse, é justa. Mas também em parcelas do jeito que foi descontado deles na época em que precisava economizar. Economizem 10 vezes e devolvem de uma vez só? Não há gestão que aguente. Não há cidade que aguente. Não há ponte que se consiga fazer quando for necessário. Não há posto de saúde que se consiga abastecer quando for necessário. Porque em algum momento vai faltar dinheiro.